Eu temo ao Senhor Os meus pés Eu já vacilei muito Ele é o meu pastor Nele eu confio Pois quando clamei Ele me ouviu E se você precisa de ajudar É só Ele Então clamei Mas Ele te guarda Mesmo quando as barreiras te impedem Não desista Ele te livra Saiba que este mar Só Ele pode abrir Mas Ele te guarda Mesmo quando as barreiras te impedem Não desista Ele te livra Sempre Saiba que este mar Ele pode abrir Ele é o meu pastor Nele eu confio Pois quando eu clamei Ele me ouviu E se você querido Precisa de ajudar É só É só É só É só Mesmo quando as barreiras impedir Não desliza, Ele te viu Sempre vale pra você Saiba que esse mar Ele já abriu na tua vida Nada vai te impedir Ele te guarda Mesmo quando as barreiras impedir Não desliza, Ele te livra Eu te agradeço, meu Deus Saiba que esse mar Já Ele pode abrir Aleluia Mas Ele te guarda Mesmo quando as barreiras tentarem te impedir Levante a tua voz E saiba que Ele te guarda Ele já abriu o caminho pra você passar Ele já te guarda Ele já te guardou Ele já abriu caminhos Onde você nunca imaginou Não desista, meu querido Ele te livra Saiba que esse mar Só Ele pode abrir Deus tá pronto a te guardar A te livrar, querido É só você se entregar É só você entregar os teus caminhos ao Senhor Confiar nele E tudo Ele fará Amém 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 Amém